Na Sensualize você encontra modelos essenciais para o verão. O biquíni com busto cortininha da referência 6670 é perfeito para valorizar qualquer biotipo. Ele pode ser ajustado com amarrações conforme a sua silhueta. Ficam lindos com saídas de praia decotadas ou com transparência, que deixam em evidência o desenho clássico da peça. Para quem gosta de deixar aquela marquinha, esse modelo é perfeito. As combinações perfeitas das cores. Terra Cota com estampa geométrica. Verde Militar com estampas florais. E Verde Militar com estampas geométricas. É para deixar a gente doida. Queremos todos. Vem você também para a Sensualize.